Chines Nio, botou a mão É mais uma da Ciclone Toc, toc, toc o negócio aí Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta reio, porque sempre eu já tô Mistura modão com baile da gaiopa Deixa, toca, funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta, larga, daqui eu vou cavulgar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o chuveiro e como me deixar Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Cheira de telmo, olhadas, bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta reio porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaiop Deixa, toca, funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira De naveira, de cavalo, caminhonete e sono Eu adoro, eu me amar De shortinho, cavadinho, ouve vela de pino A boiadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão De shortinho, cavadinho, ouve vela de pino A boiadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão Não para, não para A boiadeira não para, não Não para, não para A maloqueira mexe o rabão A boiadeira Explodiu Um hit é um hit Tua porra menor E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!